Há o caso de uma mulher no Conselho de Pombal, de 94 anos, que tinha várias doenças associadas e que depois de falecer foi feito o teste para a Covid-19, deu positivo, também o filho está infectado e 30 pessoas foram postas sob vigilância e estiveram em contato com ela. Perguntava-lhe se esta pode ser considerada mais uma vítima mortal do novo coronavírus e por isso também se cada idoso internado, que morrer com sintomas de doenças respiratórias associadas e que não tenham sido testados, se a DGS na autópsia vai testar para a Covid-19, de forma também a despistar alguma infecção, também por causa dos funerais. Portanto, a primeira resposta é sim, foi encontrado na necrópsia. Eu recordo aqui que o primeiro caso de morte que foi conhecido em Espanha já tinha ocorrido também, até foi retrospectivo, foram muitos dias anos e, portanto, é assim. Se existirem óbitos em pessoas não anteriormente diagnosticadas, mas que tinham um quadro clínico compatível com Covid-19, pois esse exame será feito pós-mortem. Portanto, sim, é essa de que se o quadro da pessoa que morreu era fortemente sugestivo, o diagnóstico possa ser feito depois. Num documento enviado à população, os médicos do Hospital da Luz de Setúbal avançaram que neste momento, e a julgar pelos dados da DGS, existem já milhares de portugueses infectados. É verdade? Pode acontecer. Todos nós sabemos que há pessoas que nem sequer chegam a manifestar sintomas ou a perceber-se. E nós sabemos que as pessoas que estão a ser testadas e identificadas hoje, já se infectaram há 5, 6, 7 dias atrás. Quando uma infecção tem assintomáticos, é possível que existam mais. Quer dizer que muitas pessoas já passaram por esta fase sem ter tido consequências da doença, o que em termos de imunidade para a população em geral é bom. Quanto mais pessoas imunizadas existirem numa população, é vacina natural. Há casos em todas as regiões do país. Estamos, de facto, em estado de emergência. Sem pânico, mas com responsabilidade. Os grupos de risco, neste momento, têm mesmo de ficar em casa. Aquelas pessoas que na triagem forem detectadas como pessoas de baixo risco, ou seja, que têm sintomas ligeiros a moderados, poderão fazer o seu período de doença em domicílio com acompanhamento da sua equipa de saúde. Vamos adaptando a nossa própria estratégia conforme o que aprendemos e conforme os testes que temos disponíveis em cada dia e que mudam diariamente. Porque isto não é só o material para fazer a colheita, é depois a capacidade de haver reagentes e material no mercado que nos permita fazer testes a todos ou apenas a segmentos de risco. Só a partir de agora é que começaremos a ter altas e pessoas recuperadas. O período que se estima nas pessoas que estão internadas necessário e mínimo para darem dois testes negativos é de cerca de 15 dias, pelo menos. E, portanto, ainda é muito cedo para começarmos a ter as pessoas com os tais dois testes negativos, que é a prova de que podem, enfim, ser dados como recuperados ou curados. E, portanto, ainda é muito cedo para o teste de risco. E, portanto, ainda é muito cedo para o teste de risco, Os profissionais de saúde continuam a ser a nossa linha de frente de combate, mas contamos com cada português para lutar na sua trincheira. E nesta fase vamos mudar a nossa forma de atendimento.